Senhoras e senhores, muito bom dia. Quero dar as boas-vindas a todos os senhores deputados e senhora deputada, deputada Marlene e a todos os deputados que aqui participam. Quero dar as boas-vindas, registrar já a presença do deputado Sopelsa, que está online, deputado Marcos Vieira também, que já está acessando, pedir que a assessoria entre em contato também para que ele possa relatar o projeto, deputada Marlene já citada, deputado Neudir Sareta, deputado Ronei e apresentar aqui o deputado Tiago Frigo, que está substituindo aqui nessa comissão o coronel Mocelin, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, Frigo, que é aqui de Florianópolis, mas que vai dar uma contribuição grande aqui na nossa comissão. Havendo cloro regimental, declaro aberta aí a sétima reunião ordinária da Comissão de Agricultura e Política Rural. Gostaria de já iniciar os trabalhos colocando e submetendo aí a discussão, a ata da reunião anterior, a qual já foi distribuída previamente para todos os senhores deputados e senhora deputada. Coloco em discussão a ata da reunião anterior. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Declaro aprovada a ata. Na ordem do dia, só gostaria de colocar que nós temos aqui, recebemos... Recebemos aqui uma moção de apelo da Câmara de Vereadores do município de Seara, pedindo que se interceda na medida do possível junto à Ministra da Agricultura, Tereza Cristina, a fim de que, para o Plano Safra 2021-2022, o valor da renda bruta familiar de R$ 500 mil seja reavaliado e corrigido, no mínimo, para o valor em dobro. Caso contrário, muitos produtores não conseguirão renovar a sua declaração de aptidão ao Pronaf e a DAP e passarão para o enquadramento dos demais produtores, perdendo os benefícios que mantêm a atividade sustentável na agricultura familiar. É uma moção realmente pertinente, porque os custos de produção subiram muito, o valor da produção também, mas a lucratividade do produtor não, e sem a DAP ele deixa de acessar recursos do Pronaf e perde aí todo o estímulo que é dado para a agricultura familiar. Então, coloco aí em discussão. Podemos aprovar o encaminhamento de uma moção também, um documento da Comissão de Agricultura para o Ministério da Agricultura, fazendo essas considerações. Senhor presidente, deputado Sarita. Pois não, deputado Sarita. Senhor presidente, senhores deputados, cumprimento a todos que acumprem essa sessão, acho importante isso. Também já, inclusive, apresentei requerimentos nesse sentido, já no plenário da Casa em outras ocasiões, vejo importante o reajustamento desse valor, que está efetivamente defasado e a DAP é muito importante. Por isso, quero encaminhar favoravelmente também fazermos uma moção nesse sentido. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Neu de Sarita. Então, fica aprovada a moção e a Comissão de Agricultura fará os devidos encaminhamentos em nome de todos os deputados membros desta comissão. Gostaria também de apresentar um requerimento de autoria do deputado Sargento Lima, solicitando audiência pública a ser realizada pela Comissão de Agricultura com o objetivo de discutir e esclarecer as contradições das informações prestadas pela administração do Porto de São Francisco do Sul e pela Federação das Cooperativas Agropecuárias, FECOAgro, em relação às operações de atracação e de descarga de navios com fertilizantes e insumos dessa indústria nos terminais do Porto de São Francisco do Sul. O deputado Lima perde uma audiência para esclarecer a relação em relação às operações de atracação e de descarga de navios com fertilizantes e insumos dessa indústria nos terminais do Porto. Não sei se alguém tem alguma outra informação para complementar. Coloco aí em discussão e em votação o requerimento do deputado Sargento Lima. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Passo agora na sequência Passo agora na sequência a palavra ao deputado Neu de Sareta para a apresentação de matéria sobre sua relatoria. Senhor presidente, senhores deputados, mais uma vez meus cumprimentos a todos. Tenho a relatoria do projeto de lei 251.7-2021, de autoria do deputado João Amin, que dispõe sobre os requisitos exigidos para a elaboração do regulamento técnico de identidade e qualidade do queijo colonial artesanal de leite cru e adota outras providências. Quero aproveitar para cumprimentar todos os que acompanham esta nossa reunião, também pelos canais de comunicação da Assembleia Legislativa e de forma muito especial também a Michele Carvalho, que é pesquisadora da Universidade Federal de Santa Catarina. Esteve na linha de frente junto com os produtores para a produção desse projeto e também em nome dos representantes dos produtores do Éder Toqueto e do Valdir Magre de Seara, cumprimento a todos os produtores. Trata-se de projeto de lei de origem parlamentar que visa dispor sobre os requisitos exigidos para a elaboração do regulamento técnico de identidade e qualidade do queijo colonial artesanal de leite cru, de que trata a Lei nº 17.486, de 16 de janeiro de 2018. Da justificativa acostada pelo autor destaque, trago para apreciação dos pares a presente proposta que estabelece os requisitos para a elaboração do RTIQ, do queijo colonial artesanal. Uma vez que passados mais de três anos da aprovação da Lei nº 17.486, de 2018, o referido regulamento ainda não foi concebido, prejudicando sobremaneiro os produtores que clamam por segurança jurídica para desenvolverem suas atividades produtivas. de acordo com o último censo agropecuário, a produção de queijo artesanal no estado de Santa Catarina envolvia mais de 15.200 famílias. Estima-se que aproximadamente 90% dos queijos artesanais produzidos no estado sejam de queijo colonial, envolvendo cerca de 13.680 famílias. A construção desta proposta contou com a colaboração de extensionistas rurais e pesquisadores de distintas instituições, bem como de diversas entidades que atuam direta ou indiretamente com a produção de queijo colonial artesanal no estado de Santa Catarina. Essa matéria foi aprovada por unanimidade na CCJ, nossa Comissão de Constituição e Justiça, em reunião em 20 de julho, próximo passado. Em seguida foi encaminhada a Comissão de Finanças e Tributação, onde também houve aprovação da matéria por unanimidade. Posteriormente, portanto, essa proposta foi enviada a essa Comissão de Agricultura e Política Rural, onde foi designado o relator nos termos regimentais. O voto, nos termos do artigo 75 e do artigo 144 do inciso 3º do Regimento Interno desse Poder, verifico que a matéria se coaduna aos temas afetos a essa Comissão. Inicialmente, cabe destacar que a produção de queijos a partir do leite cru é muito antiga. Muitos de nós encontramos nas memórias da infância as mães e avós fazendo queijo. A produção de queijo de forma artesanal movimenta a economia e ajuda milhares de famílias no campo. Desse modo, a aprovação dos requisitos para a elaboração do regulamento técnico de identidade e qualidade do queijo colonial artesanal de leite cru é medida que se impõe. Da leitura apurada da proposta, verifica-se que os requisitos se encontram perfeitamente delineados de acordo com a Lei Estadual nº 17.486, de 2018, que trata da matéria e são de fácil compreensão. Ademais, sua aprovação trará maior segurança jurídica para os produtores. Assim, atendido o interesse público, voto no âmbito dessa comissão pela aprovação do projeto de lei 0251.7, de 2021. Este é o relatório, senhor presidente. Obrigado, deputado Neu de Sareta. Le cumprimento também pelo relatório. E é pela aprovação, o voto ao projeto de lei 0251.7, de 2021. Coloco em discussão. Senhor presidente. Deputada Marlene, por favor. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a demais colegas. Bom dia a todos que nos acompanham. Quero aqui parabenizar o deputado Fernando Vampiro por esse projeto de lei, porque, sem dúvida nenhuma, a construção conjunta dele com especialistas e com quem... Deputado João Amir ou... Desculpa, João Amir, a construção conjunta desse projeto com quem, com especialistas e com quem produz, com os interessados, eu acho que só isso já demonstra que realmente é um projeto importante. E eu acho que o deputado Sareta falava aí das nossas memórias. Eu, sem dúvida nenhuma, tenho memórias da minha infância, porque nós fazíamos isso na minha família produzir queijo, mas era queijo artesanal e queijo para o nosso consumo. Mas, hoje, isso é, além de ser uma forma de manter essa cultura viva, de agregar valor à produção de quem vive no campo ainda, de garantir uma renda extra, ou às vezes é a única renda dessas famílias, já que a lei já foi aprovada, o que se precisa é essa segurança jurídica para que as pessoas possam produzir, possam vender com tranquilidade um produto que, sem dúvida nenhuma, é de excelente qualidade, representa a nossa agricultura familiar, principalmente, e merece, na minha opinião, o nosso apoio e tem o meu voto com toda certeza. Muito obrigada, Sr. Presidente. Obrigado, deputada Marlene. Ele é um projeto... A ideia é buscar, através desse projeto, ele já traz sugestões e princípios na questão do regulamento técnico de identidade e de qualidade, que é uma grande preocupação. Acho que, a partir desse momento, com a aprovação desse projeto, deputada Marlene, deputado do frigo, o Estado passa a constar com um instrumento para poder regulamentar esse tipo de atividade, que vai agregar valor e vai muito no espírito também do nosso Estado. Nós temos hoje quase 15 mil produtores de queijos em Santa Catarina e a boa parte deles não consegue acessar mercados e não é só que... Hoje tem queijo de ovelha sendo feito. Outro dia, no município de Petrolândia, conheci uma família que está produzindo e acaba comercializando na região mesmo, mas que, se tiver regulamentado, pode acessar mercados que remunerem melhor e agregue renda. Então, acho que é um projeto bem pertinente e vai dentro do espírito da agricultura familiar catarinense. Então, só colocando isso, deputado Frigo. Sr. Presidente, bom dia. Bom dia a demais colegas, aos que estão nos assistindo e ouvindo. Presidente, eu ia fazer uma solicitação, fazer um pedido de vista em gabinete, como é a minha primeira participação aqui na comissão. O projeto me parece excelente, mas eu me comprometo com celeridade a analisar aqui a proposta, mas eu gostaria de, com mais calma, ler o projeto para trazer na próxima ou na seguinte reunião. Ok? Sr. Presidente? Pois não, deputado. Sr. Presidente, eu compreendo o pedido de vista. O deputado assumiu agora recentemente e está dentro do regimento. Eu apenas queria fazer um apelo. Faz três anos que foi aprovada essa lei. Essa lei já existe em Santa Catarina. E nós, deputado Frigo, estamos aguardando há três anos, os produtores aguardam a regulamentação. Não tem segurança jurídica hoje para comercialização. E essa lei apenas estabelece os requisitos para a elaboração do regulamento. E, claro, autoriza, enquanto esse regulamento não for elaborado, autoriza que seja comercializado esses queijos artesanais. Há uma expectativa muito grande dos produtores. Por isso, eu até, quem sabe, faço um apelo, se o deputado pudesse até abrir mão desse pedido de vista em gabinete, porque é muito importante esse projeto para os produtores. Já está há três anos o pessoal esperando o regulamento. Não tem mais justificativas para adiar isso. Então, apenas queria, claro, respeito a esse for mantido o pedido, mas, caso contrário, gostaria até de fazer desse apelo, porque é hora da gente resolver esse assunto, que faz tempo aí que está pendente. Há uma omissão em relação à elaboração desse regulamento e não podem os produtores serem os prejudicados nessa história. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Neu de Sareta. Deputado Frigo, ele mantém o pedido de vista? Espero que compreenda, deputado, mas eu me comprometo na próxima reunião aqui da comissão já trazer o parecer, que provavelmente vai acompanhar aqui todos vocês. Eu dei uma lida breve aqui no conteúdo e concordo basicamente com tudo. Eu só preciso passar para a minha assessoria aqui, como é a minha primeira participação, eu coloquei para ter uma certeza de todo o formalismo ali que envolve. Ok, então, vista em gabinete ao deputado Tiago Frigo. Na sequência, com a quiescência do deputado Moacir Sopelsa, vou relatar aqui o PL 193.3 de 2020, 2021, cujo autor é o deputado Padre Pedro e que altera a Lei 17.335 de 2017 para incluir no calendário oficial do Estado o Dia Catarinense da Abelha, a ser comemorado anualmente em 20 de maio. O deputado Sopelsa já elaborou todo o voto, pediu que eu fizesse daqui, porque ele tem alguma dificuldade onde ele se encontra, mas logo em seguida vou pedir para que ele complemente aí na hora do debate ao projeto de lei. O nosso relatório e voto ao projeto de lei 193, que altera a Lei 17.335, que cria o Dia Catarinense da Abelha a ser comemorado anualmente, todo dia 20 de maio, a data é importante, segundo o autor do projeto, para a reflexão da necessidade de ações e políticas públicas, inclusive para conter o desaparecimento deste inseto tão diferenciado e tão importante para o ecossistema de Santa Catarina e também para a produção agrícola de Santa Catarina, porque é um inseto polinizador e que tem um papel na polinização, principalmente de frutas de caroço, excepcional. Então, por isso, a preocupação do deputado Padre Pedro com relação a isso, na sua justificativa, tem uma série de argumentos e nós não encontramos aqui nenhum óbvio para a tramitação desse projeto e o autor do relatório, deputado Moacir Sopelsa, apresenta o voto aqui pela aprovação ao projeto de lei 193.3 de 2021 nos termos da emenda substitutiva global nas folhas 8 e 9. Então, é pela aprovação o voto ao projeto de lei 193.3 de 2021. Coloco em discussão. Senhor presidente. Por favor, deputado Sopelsa. Muito obrigado, deputado Zé Milton. Quero lhe agradecer em fazer, às vezes, aí de relatar o projeto do deputado Padre Pedro, Representá-lo é sempre um motivo de honra e de orgulho para nós. Da mesma forma, me sentir representado por vossa excelência também é um orgulho. Eu quero lhe cumprimentar, cumprimentar todos os deputados, deputada Marlene, deputado Padre Pedro, o projeto é meritório. Nós temos na produção de mel em Santa Catarina, um dos estados com maior destaque dentro do Brasil. Inclusive, a qualidade do mel que é produzido em Santa Catarina, é uma das melhores qualidades também que nós temos na produção de mel dentro do país. Somos grandes exportadores de mel. Aliás, Santa Catarina, com as nossas pequenas propriedades e um estado pequeno, se nós formos ver a produção agrícola, a suinocultura, avicultura, a produção de leite, a produção de maçã, a produção de alho, de cebola, de banana, de arroz. Lá no sul do estado, com a tecnologia da IPAGRE, a produção de maracujá. E nós temos aqui em Santa Catarina mais de 60 mil produtores que têm a produção de mel em suas propriedades. E faz uso o projeto do deputado Padre Pedro, que a gente dê essa oportunidade de termos o dia da abelha. Uma data que se comemore aí, o dia da abelha. Além de que a abelha também é a que leva o pole em muitas das nossas produções, principalmente na produção de cereais e de frutas. Então, eu quero lhe agradecer mais uma vez, cumprimentar o deputado Padre Pedro, e dizer que foi com muita alegria que relatei esse projeto, porque entendo que é importantíssimo para o nosso estado, e principalmente que os produtores possam comemorar esse dia da abelha com lucratividade também, com atividade cada vez mais regulamentada e melhor reconhecida. Obrigado, deputado Zé Mito. Obrigado, senhores deputados e deputada Marlene. O voto, claro, é pela aprovação. Senhor presidente. Por favor, deputado Ronei Weber. Com a palavra, deputado Ronei Weber, direto de São Luís do Gênero. Primeiramente, quero parabenizar, cumprimentar a todos os companheiros e companheiras no dia de hoje, nessa comissão, nesse dia de trabalho, mas também parabenizar o autor do projeto, parabenizar o próprio deputado Moacir Sopel, o nosso professor dentro da nossa Assembleia Legislativa, pelo seu relato, pela aprovação desse projeto. Uma vez que no nosso sul do estado, por exemplo, nós temos Isara, a capital catarinense do mel. Então, não só é tão importante esse inseto, a abelha, como polinizador, mas também é um gerador de venda, oportunizando as famílias a terem sempre um bem-estar melhor, através da produção do mel, através da comercialização, enfim, garantindo aí uma renda sempre extra na propriedade. Então, muito importante esse projeto, muito bem colocado aí pelo relator, e também dizer que tem o meu voto favorável quanto a essa proposta. Muito obrigado, deputado Volney. Acho que é importante também, esse projeto alinha também com o projeto da ONU, de ter nesse dia 20 de maio um fórum de debate na questão da preservação dos insetos polinizadores. E a abelha é o principal deles, e responsável por 90% da polinização de plantas silvestres e 80% das plantas também de clima tropical e clima temperado pela polinização. Então, acho que é pertinente, quero também declarar meu voto em apoio a esse projeto, e a partir de agora coloco em votação aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Senhoras e senhores, o deputado Marcos Vieira, que relataria o projeto de lei seguinte, o 246, cujo autor é o deputado Vampiro, infelizmente ele não pôde comparecer, está numa outra reunião. Então, nós encerramos aqui a nossa pauta, eu deixo por alguns instantes a palavra livre, se alguém tiver algum outro assunto que queira trazer à comissão. em não havendo mais assuntos a tratar, então declaro encerrada a presente reunião, agradecendo aí a participação e a colaboração de todos os senhores e da senhora deputada. Muito obrigado, tenhamos todos um ótimo dia. Obrigado.